Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o professor Gleison Lima, professor de Direito Penal e eu vou trabalhar com vocês hoje aqui como dicas, é claro, uma dica bem rapidinha sobre a possibilidade ou não do condutor de veículo automotor que tem uma ordem de parada contra ele, olha, pare o seu veículo, ele vai lá e não para, ele vai embora. Aí o STJ, que é a ideia que a gente quer trabalhar hoje, começou a trabalhar sobre o tema, começou a pensar sobre o tema e falou, poxa, será que é possível sim ou não que o sujeito, que eventualmente não aceita essa ordem de parada, se poderia responder ou não pelo crime de desobediência. O caso concreto foi o seguinte, o sujeito havia roubado um veículo, aí expulsou a vítima do carro, entrou no veículo e saiu andando com ele, como tinha cometido já, seu artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo. No trajeto, a polícia ficou sabendo e deu a ordem de parada, viu o veículo e deu a ordem de parada para ele. A grande questão foi a defesa ter alegado que no momento que ele estava em, como ele estava em flagrante, estava em fuga, ele não poderia responder pelo crime de desobediência, porque ele não era obrigado em tese a parar. Porém, o que o STJL reafirmou foi o seguinte, olha, quando o sujeito tem uma ordem de parada em relação a uma determinada infração que ele cometeu, se essa ordem de parada não tem nada a ver com a infração em si, porque a ordem de parada está ligado a obedecer ou não o que o funcionário público está determinando. Com essa situação, o próprio STJ relembrou a súmula 522 que ele tem, que dispõe o seguinte, se eu vou lá e atribuo a mim mesmo uma falsa identidade como uma alegação de autodefesa, eu respondo pelo crime de falsa identidade lá do artigo 307 do Código Penal. Por consequência, se eu alegar, se eu desobedecer essa ordem do funcionário público ali, do policial, que me determinou que parasse, eu vou e não paro, além de responder no caso concreto lá pelo artigo 157, que é o crime de roubo, eu também vou responder pelo 330, que é a desobediência. Então, nesse sentido, a terceira sessão do STJ, que reúne a quinta e sexta turmas lá do STJ, ela dispõe ali, que a gente pode ter acesso pelo informativo 732, portanto do STJ, dessa situação em que se a desobediência era de vier, de uma situação em que foi determinado esse condutor à parada e está ligado a uma questão dos policiais, da polícia preventiva, não era uma questão de trânsito, a questão de parada de ordem do funcionário de uma polícia preventiva, de uma polícia também que poderia ser repressiva, só não estava no caso concreto, o sujeito vai responder pelos dois crimes. Agora, eu queria dizer para vocês aqui que há uma diferença entre essa circunstância, que essa situação específica foi trabalhada pelo STJ, por esse informativo 732, nesse caso concreto, que o sujeito vai responder sim pelo crime de desobediência e a situação do Código de Trânsito brasileiro. Isso porque se a ordem de parada foi por uma questão de trânsito, uma verificação de documento, uma ordem de parada para verificação do próprio veículo e o sujeito ele não, ele avançou, por exemplo, ele não obedeceu essa ordem de parada desta autoridade de trânsito, aí nós não temos um crime de desobediência. É diferente da situação colocada anteriormente. Aí nós temos sim uma infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito brasileiro a que esse sujeito ele estará ali com possibilidade de responder. Portanto, temos situações distintas. Se há uma situação de uma polícia preventiva, uma polícia ostensiva, ou até mesmo uma polícia repressiva, que vai ali coibir aquele fato e dá uma ordem de parada para aquele sujeito, ele não para, ele responde por eventual crime que ele tenha praticado, mais a desobediência da ordem que ele teve perante a autoridade. O segundo caso é a autoridade de trânsito, que se essa autoridade de trânsito manda parar esse veículo e esse veículo é simplesmente por uma questão realmente de averiguação de trânsito em si, aí nós temos uma infração administrativa do 195 do CTB e não temos nessa circunstância aí o fato dele responder pelo crime de desobediência, tá? Espero que fique esclarecido e aí a gente se ver no próximo vídeo. Até mais, gente!